Lá vai o Roberval, né? E lá vem o Roberval Andrade aí! Ele acaba tocando o Pedro Paulo, que se mantém na pista e se mantém à frente. E o Felipe Jaffone, agora deu uma segurada, Cirino! Acabou ficando na pista! E acabou acertando a Débora Rodrigues e também o Paulo Salustiano. Os três caminhões ficam perdidos, a Débora Rodrigues vai conseguindo retornar, o Salustiano fica parado próximo à proteção de pneus, o Wellington Cirino vai tentando retornar, o Cirino e o Felipe Jaffone acabaram se tocando, o Jaffone foi embora, conseguiu se manter na pista, o Cirino ficou parado e aí tivemos a colisão envolvendo o Paulo Salustiano e também a Débora Rodrigues, quando agora temos o Beto Monteiro partindo para cima do Roberval Andrade. Que corrida a dois espetacular e que final de semana ruim para o Paulo Salustiano, para esquecer. É, o problema na primeira corrida, ele que liderava, a gente está vendo aí o replay, o toque lateral ali do Felipe Jaffone e do Wellington Cirino, que ficou um pouco espalhado, voltou na Débora Rodrigues e justamente no Paulo Salustiano, os dois não tiveram como evitar o toque com o caminhão do Wellington Cirino. e ela ainda volta um pouquinho, né? ela. Obrigado.